Um acidente envolvendo dois carros que causou uma lentidão no trânsito. Foi aquele do começo da tarde, lá em Araquari? O fluxo foi desviado pelo acostamento. Olha só. Agora, inusitado é o seguinte, tem alguém sentado na cadeira ali, né? Eu imagino que é algum passageiro ou motorista ocupante dos carros envolvidos. Tá vendo ali, ó? Esse senhorzinho tá sentado na cadeira, ó? Pode ser que ele teve algum ferimento, né? Mais leve, ficou ali aguardando o atendimento até a chegada das guarnições. Foi no quilômetro 62 da BR-101, em Araquari, sentido Curitiba, região norte do estado, por volta da uma hora da tarde, mas felizmente, dano material. Ninguém com ferimento grave após esse acidente. E nós tivemos também um acidente...